Pessoal, agora eu estou com a Cleo, do Mídia Máxima na TV. Olá Igor, nossa é um prazer estar aqui contigo, ainda mais sendo entrevistada por você. Como é que é ter um programa no YouTube? Olha Igor, é muito bom mesmo, porque a repercussão é excelente, a gente tem muitos seguidores, então a gente está super feliz, porque o programa Mídia Máxima na TV é muito mais mídia para você. E sobre o que fala a sua revista? Olha, a revista é mais focada a casamento, onde você encontra tudo para que a sua festa seja perfeita, a revista Vou Casar. Nossa, que legal, e o que você está achando desse evento? Bom, esse evento como sempre, a Iris faz uns eventos bombásticos, as pessoas convidadas também são muito top, hoje estavam aqui vários artistas, inclusive você, maravilhoso, um menino assim de ouro, e eu estou super feliz por mais uma vez estar aqui compartilhando esse programa com a Mídia Máxima na TV, com a Iris da Fashion Kid. E você tem algumas redes sociais? Tenho! A minha rede social, você vai encontrar no Instagram, Cleo Gimenez, tem a Mídia Máxima na TV e tem também a revista Vou Casar. Lá você encontra tudo sobre Cleo Gimenez. Qual é o telefone de contato? Olha, é muito fácil, o da Cleozinha é 11972389088, e olha, é muito bom mesmo, porque como ele disse, eu sou a Cleo Gimenez, apresentadora, modelo, atriz, né? Então é tudo que eu gosto de fazer. Você já participou de alguma rede de televisão? Já, eu já participei de várias novelas da Globo, de vários programas de TV, né? Tipo Faustão, quem mais? Quem mais? Acho que um monte, né? Porque eu participo muito, então não dá pra guardar todos. Que legal! Então até a próxima entrevista! Com certeza! Até a próxima Mídia Máxima na TV com o Igor! Tchau, tchau!